Naná Colchões tem promoção, promoção boa, agora aproveitando o inverno, quer dormir de cama nova, é lógico, né? Vamos falar um pouquinho aí de box baú, gente, com preço incrível, box baú casal, a partir de 580 a vista. Falando em inverno, a sua mulher tem novidade aqui na Naná Colchões, é claro. Eles estão trabalhando com cobertores, cobertores dupla face, lindos demais. Agora, olha só a maior novidade, que eu inclusive já vou pegar o meu, que é esse daqui, ó. Ó, lindo demais, ele é um edredor por cima, na hora que você vira, ele é um cobertor, ou seja, tem duas opções aí pra você usar. E aqui na Naná você vai encontrar tudo, tem cabeceiras também, painéis pra você colocar na sua cama, deixar a sua cama muito mais bonita. Colchões das melhores marcas, inclusive Castor, né? Castor que é uma das melhores marcas aí de colchões, você vai encontrar. Gente, olha só esse colchão, ele estava por 690, agora ele está a partir de 420, na medida casal, enquanto durar aí no estoque. Então vem pra cá, Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 1345, telefone 2402-0465. O seu colchão novo, o seu melhor sono tá aqui na Naná Colchões, vem. E aí E aí